Música Será realizado entre os dias 20 e 29 de setembro o seminário Escola e Lugar de Ciência. O evento acontece numa parceria entre a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a Escola do Legislativo. Serão cinco encontros, sempre às segundas, quartas e sextas, a partir das seis horas da tarde na abertura e às seis e meia nos demais dias. Entre os objetivos do seminário, o debate do papel da escola ao longo da história e na sociedade contemporânea, para que sirva de base para uma legislação que garanta a formação científica de qualidade nas escolas catarinenses. 21 palestrantes vão formular propostas para os mais diversos temas da prática pedagógica e atividades de experimentação. Os cinco encontros serão transmitidos no YouTube da Escola do Legislativo. O seminário oferece certificado de 14 horas a aula mediante assinatura de presença durante a transmissão. As inscrições podem ser feitas no site da Escola do Legislativo. Música